Boa tarde, começando mais um Freud Explica, que é ao vivo na TV Geração Z. A gente participa com a gente, manda seu e-mail para o programa Freud Explica, arroba gmail.com. É muito bom ter a sua pergunta, a sua sugestão, tá? E hoje, vamos falar sobre a mente viral, que seria a mente viral. Como é que você se relaciona com as redes sociais? Você é o tipo de pessoa que dorme grudado no seu celular e acorda e já entra no WhatsApp, começa a querer saber o que as pessoas estão falando, já entra no Facebook. Isso diz muito de você, né? Você pode achar que não, mas isso diz muito de quem você é e de quem somos, né? Se a gente pensar em termos de sociedade. Por falar em sociedade, eu trouxe aqui meu super amigo, Maurício Andrade, que é antropólogo mau. Prazer mais uma vez na terceira fase aqui do programa, né? Prazer, prazer, programa novo, reformado. Reformado. Eu de volta. Que bom, né? Que bom, que bom. Boa tarde para todos. E é um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse assunto, que eu acredito que é um assunto que está na mente de todo mundo, sem as pessoas pensarem. Exatamente. Mau, só antes da gente começar, eu gostaria que você desse uma divulgada no lançamento do seu livro. E antes, gente, é o seguinte, o Mau vai até estar participando. O meu aplicativo, tá? Vocês vão poder encontrar no Google Store aí. Vai ser o Ades App, tá? Que você vai poder ter uma terapia com os melhores profissionais, terapeutas, coaches, ok? Então, tá super, super, e assim, em breve a gente vai estar com ele aí disponível para você, tá? Ades App. E fala do livro, Mau, que eu acho interessante. Então, que bom, né? Eu não tenho aqui mais o livro, nem ele aqui, mas no dia 4 de outubro, eu vou estar lançando o livro chamado Teu Próximo é Toda a Humanidade, que é justamente falando sobre quem é o próximo, quem é essa pessoa, quem são esses seres, quem são as vidas próximas a nós, sejamos pessoas ou outros tipos de vida, e as relações entre você e o próximo, e você com o próximo. Isso faz parte, você falando agora, quer dizer, tem a ver com o tema de hoje também? Tem a ver com o tema de hoje, sim. Quer dizer, o que é essa sociedade, aonde a gente vai ser levado através de tudo isso, né? Então, a ideia do livro, basicamente, não é só propor uma discussão, mas é propor uma reflexão ativa, ou seja, o livro, ele inclusive, ele incentiva as pessoas a fazerem grupos de discussão, grupos de apoio, e eu costumo dizer, tenho falado bastante, que não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda ao próximo. Que é diferente. Que é o que está faltando hoje em dia, e a proposta é essa. Então, depois no finalzinho a gente coloca o e-mail para quem quiser saber mais sobre o livro, o lançamento, quem quiser ir, vai ser bacana. Esse é o e-mail do Malta passando aí, e também o do programa Freud Explica, vocês podem entrar em contato para a palestra, né? Isso, vai ser legal. Mal, falando de hoje, né, o tempo moderno, como é que você está vendo essa obsessão por redes sociais e por, quer dizer, hoje em dia, o Facebook, o WhatsApp se torna, não algo que eu, um instrumento que eu tenho a mais, né? Mas se torna algo que eu preciso ter na minha vida, desesperadamente, senão eu não consigo, né? Quer dizer, como é que você está vendo isso? Olha, de 20 anos para cá, a crescente multiplicação da tecnologia fez com que o mundo se conectasse, né? O mundo hoje é deste tamanhozinho, né? Em vista realmente da... Isso, por um lado, é extremamente bom, né? Porque nós sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo em segundos. Nós temos o acesso a tudo muito rápido. Essas são as vantagens, né? E a gente pode comunicar uma mensagem também muito rápido para o mundo. Antigamente, isso não era fácil. Existiam os meios de comunicação oficiais é que comandavam isso. Hoje em dia, já não é mais assim. Então, a gente tem as redes sociais, as chamadas redes sociais, começou lá com o antigo Orkut e depois a coisa foi, né? Se proliferando, se multiplicando e as pessoas se conectando por grupos, né? Por interesses, né? Os sites de relacionamento. Hoje a gente tem aí o poderoso Facebook, onde todos nós estamos conectados, né? Facebook, no celular, o WhatsApp e outros meios aí. Só que, por um lado, que é o lado positivo que a gente está falando da comunicação, da informação, a informação hoje não pertence mais a um grupo, né? Nós temos aquilo que é o tema que é a ideia da mente viral. Ou seja, quando uma massa de pessoas, uma massa, começa a simplesmente viver um pensamento, uma ideia, uma proposta que é jogada, que é colocada e se comportar dessa forma. E aí, então, quer dizer, nesse caso, a gente percebe uma cegueira, né? Das pessoas em relação. Porque é uma coisa eu perceber o quanto isso está grande, está forte e outra coisa eu estou entrando nesse, né? nesse novo mundo realmente acreditando que isso é essencial para mim, né? Eu tenho uma cena bastante engraçada que é aquela história do marido e mulher, dos namorados se comunicando pelo chat no Facebook, mas um na frente do outro. Sim, sim. Igual ao celular, igual ao WhatsApp e outras coisas que existem aí. mas a grande questão é a grande alienação que está surgindo. A grande alienação. Quando a gente fala de mente viral e nós falamos assim de ideias que são lançadas, a gente tem que se perguntar também, né? Será que todos os movimentos sociais que estão acontecendo, né? Será que todas as pessoas que estão participando dos movimentos sociais, será que tudo aquilo que hoje, uma nova palavra inclusive, também está ganhando força que é ativismo, né? Ser ativista disso, daquilo, eu sou ativista disso e daquilo, não está substituindo as relações. O quanto essas coisas não estão substituindo as relações. Eu não estou dizendo que é ruim você ser ativista de uma causa nobre, mas tem causas que estão substituindo a humanidade das relações. em termos de afeto em consultório, eu percebo que influencia muito porque as pessoas usam muito o Tinder, por exemplo, né? Então, o Tinder, você clica lá e você localiza pessoas na sua região, né? De acesso. Só que vira algo de sexo casual. Sim. Então, e a sociedade também coloca para a gente essa questão do rápido, né? Do fácil, isso é bacana, isso é cool, isso é legal. Só que, no fundo, todo ser humano, acredito eu, pelo menos, tem um instinto realmente de conquista, de querer ter alguém de verdade. E o que que a gente vê em consultório? Pessoas extremamente frustradas com esses aplicativos, mas sem conseguir parar de usar. porque é como se fosse a única possibilidade que eles e elas têm de encontrar alguém, né? Então, você vê como vira uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo em que eu reclamo que no Tinder eu encontro uma pessoa só para uma noite, por outro lado, né? Quer dizer, eu não consigo porque é a única forma de eu encontrar pessoas. Eu falo, mas olho no olho é a busca, pela amizade, eu disse qualquer coisa e a pessoa obviamente vai me responder, mas amizade aonde, com quem? Nesse mundo que está tão individualista, né? Tem um dado bastante interessante que com relação às regiões, quanto mais distantes das grandes metrópoles, o comportamento vai mudando com as pessoas de acordo com o afastamento das grandes metrópoles onde se concentra mais o uso da internet, do Facebook e de outros aplicativos aí. Então, assim, eu que viajo bastante pelo Brasil, vou para os interiores, aí para os sertões, você percebe assim, tem, nesses lugares também tem internet, hoje em dia até em uma aldeia indígena tem internet. Aliás, existe sim um comportamento que também está sendo afetado nesse sentido. Eu pedi você falar só porque chegou uma mensagem aqui que tem a ver da Nádia para você, né? Maurício, gostaria de saber de você como arqueólogo se essa fascinação pela internet também se encontra no Oriente e os índios já têm acesso à internet? Pois é, Nádia, os índios já têm, não são todas as aldeias, mas muitas aldeias já têm um programa que é um programa do governo que é a internet a satélite ou a rádio e eles estão ali, é mais devagarzinho, né? Do que a gente imagina, mas funciona e eles têm, eles têm entrado na rede social e têm comunicado a sua realidade. Só que o que acontece é que ainda existe da questão indígena aquela aquela ideia de pureza ou aquela ideia de ingenuidade é muito grande ainda diferenciando um pouco os índios que têm um pouco de estudo. Então eles simplesmente mostram a realidade deles dentro do universo deles. Mas você não vai encontrar um índio numa sala de bate-papo ou pode ter isso? hoje você até encontra o que tem acontecido muito e eu tenho visto isso nas aldeias onde eu vou os índios têm mudado o jovem, né? Quando a gente fala de índio em rede social nós estamos falando de jovens de 13 anos até 20 e poucos anos que começou a ter contato com este mundo mais urbano mais tecnológico que vai para as cidades ou que assiste televisão e que gosta de futebol e esse é o perfil índios e índias você quando chega nas aldeias você vê que eles estão escutando música eletrônica agora eu tive a questão de 10 dias eu estive na aldeia e você escuta você os vê ouvindo música eletrônica daquele batidão mesmo que eles aqui aquilo acaba fascinando eles de alguma forma eles dançarem fazerem suas danças mudarem algo tem até concurso de danças você acha que isso tem um lado positivo ou porque você me falando assim posso estar errada mas a primeira sensação que me passa é de uma perda de identidade não existe lado positivo nisso tá positivo absolutamente nenhum porque o que acontece é a separação da cultura exatamente eles estão se distanciando a grande maioria dos jovens de duas gerações para cá estão se distanciando da cultura ignorando a cultura a importância da sua própria língua da sua própria música e eles não não vivem nem o mundo deles e nem conseguem viver o nosso mundo eles ficam num limbo e o nosso mundo é o que? para eles é algo fascinante é algo extremamente fascinante porque eles mudam a roupa eles mudam o comportamento eles mudam a linguagem e começam a inserir uma cultura que eles nunca viveram é como a invasão dos espanhóis é como a invasão dos portugueses é a mesma coisa sim é a invasão do universo virtual que acaba criando essa mente viral entre esses povos também e não existe nenhuma diretriz educativa não existe nenhuma nenhum órgão ninguém se preocupe com a ideia de separar de mostrar de reintegrá-los a essa a sua realidade e falando agora voltando essa questão de onde a gente vai parar você acha que realmente eu vou te deixar essa para o próximo bloco que a gente vai entrar agora com um videozinho mas só me responde rapidamente depois a gente volta a isso você acha que pode acontecer dessa dessas tribos realmente se desfazerem por essa mente viral quer dizer vai perder essa identidade social de certa forma acredito que sim porque são os antigos anciãos que preservam e eles estão morrendo que pena está à beira de acontecer vamos assistir um trecho de um cara que eu gosto muito pouco o Balmo o sociólogo vocês escutam falar pouco dele ele vai falar justamente sobre a mente viral vamos lá vamos lá vamos lá e aí então ele diz que ele diz e eu ele diz ele diz ele diz ele diz diferentes 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 i eu nunca ou eu nem ou quando community and network. Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online sharing, but offline connection. Real connection, face to face, body to body, you know, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often. And even then you are, you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, oval man, and so on. It's difficult, but on internet it's so easy. You just press delete and that's it. Instead of 500 friends, you have 499, but it is only a temporary irritant because tomorrow you will have another 500. That is, that undermines human bonds. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really and it would be tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner on whom you can rely and do something for him or for her. It's something, it's some kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people don't even, they are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. On the other hand, it is a curse because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, you take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that you mortgage your future. Perhaps tomorrow or the next, or next month or next year, there, there will be new opportunities. Now unheard of, you can't predict them. And you won't be able to picture these new opportunities because you will be already tied by your old commitments, old obligations. So it's in a very ambivalent situation. And hence, the curious phenomenon of this person, solitary person in a crowd of solitaries, right? We are all in solitude and in a crowd at the same time. That there are two essential values which are absolutely indispensable for satisfactory, satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy. You can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There is no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something.